Música Ah trem, já voltou mais um bloco do nosso programa Dedo de Prosa. Aqui a música tem lugar garantido e hoje é o primeiro programa do ano de 2020, não é? E nós estamos fazendo um programa musical, reapresentando algumas atrações musicais que marcaram o nosso programa, a nossa cozinha no ano passado. E ó, aqui tem música toda semana, né Dona de Sinha? Ah que delícia! Tem comida boa, receita, entrevista e música também, ó. Isso é a vida, nossa, sua vez. Ah trem, é bom ter você conosco. Esse ano, né? 20 anos do nosso programa, no mês de setembro, se Deus quiser, nós vamos fazer uma coisa muito especial para festejar os 20 anos do Dedo de Prosa, primeiro programa da televisão brasileira voltado para a terceira idade. Hoje, nós não temos a participação das pessoas, não é? Aqui na plateia, na cozinha do Dedo de Prosa, mas temos você aí na sua casa. Manda uma mensagem pelo zap, é 31, o DDD de Belo Horizonte, de onde nós fazemos o nosso programa aqui na TV Horizonte. Você assiste pela emissora que retransmite aí na sua cidade. E o zap, para você conversar conosco, é 31, DDD... 9... Quase esqueci de falar o 9, né? Aí é automático, ó. 31, DDD de Belo Horizonte, 9... 9, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 1. Vamos ouvir aí quem mandou mensagem para nós pelo WhatsApp. Oi! Eu sou a Ana Lúcia, aqui do Belo Horizonte, também gosto muito do programa de vocês. Acho muito bacana o programa de vocês, tem muito tempo que eu assisto. Um abraço para vocês todos aí, com Deus. Fica com Deus também, muito obrigado pelo carinho aqui de Belo Horizonte, né? Ligada no nosso Dedo de Prosa, na nossa TV Horizonte, canal 30.1, televisão digital, aberta e de graça para você. E na Parabólica, em todo o Brasil, você manda o zap, 31, DDD, 9, 9, 1, 2, 3, 5, 3, 4, 1. Hoje, o programa musical reapresentando alguns cantores, bandas, cantoras que estiveram na nossa cozinha no passado. Luiz Antônio Batista e banda. Olha o talento desse meu grande amigo aqui das Minas Gerais. Das minhas... Das Minas Gerais. Luiz Antônio Batista esteve no nosso Dedo de Prosa no dia 7 de julho do ano passado. E canta novamente para você. Tu és divina e graciosa, está com a majestade do amor. Por Deus esculturado e formado com o ardor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formado numa tela deslumbrante e bela, O teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a róvia cruz, orfante e beito teu. Tu és... Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal, do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és... Tu és... De Deus a soberana flor, tu és... De Deus a criação que em todo coração sepultas o amor. O riso a fé a dor em sândalos dolentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. Tu és... Tu és... Tu és estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo resplendor da santa natureza. O perdão... Se ouso confessar-te ou hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, o quanto é triste a incerteza deste amor que mais me faz penar em esperar A conduzir-te um dia aos pés do altar Jurar aos pés do Onipotente Em prece comovente de dor E receber a unção de Tua gratidão Depois de remir meus desejos Em nuvens De beijos e de te envolver Até meu padecer De todo fenecer Esse é o meu amigo Luiz Antônio Batista Um abraço para esse grande seresteiro A senhora gosta de seresta, né, Danice? Demais, Sô Joaneza Adorei aquele dia que ele veio aqui Nossa, foi excelente Muito bom E olha só, continua a promoção da tampinha Na Drogaria Araújo Você que toma medicamento todo dia É assim Você vai economizar muito na hora de comprar o seu genérico É o seguinte Você leva a tampinha da caixa do seu medicamento genérico Lá na Araújo E ganha um descontão na hora A tampinha da caixa do seu medicamento Vale dinheiro na Drogaria Araújo A senhora usa medicamento genérico Muito Todo dia E aí, tá fazendo algum tratamento Vai economizar Você já sabe Pega a embalagem do genérico que tem em casa Corta a tampinha da caixa E leva em qualquer loja da Araújo Só Araújo para inventar essa Não perde tempo, não Leva a tampinha na Araújo E aproveita o descontão genérico barato Araújo tem O descontão está lá na Araújo Genérico barato Araújo tem A senhora está de pega rapaz? É, isso é uma coisa antiga, senhor Juarez Eu estou vendo aqui Mas Um rabinho, né É, antigamente a gente fazia isso Mas hoje me deu vontade Sabe por quê? Ano novo Então assim, mesmo que meu cabelo esteja antigo Meu coração está renovado Meu Deus Tanta poesia no início do ano A senhora está aparecendo alguém Eu vou descobrir Daqui a pouco eu vou olhar mais E vou descobrir quem que a senhora está aparecendo hoje Vamos então de samba Samba e Bebe É o nome da banda que teve no Dedo de Prosa No dia 21 de julho do ano passado Vamos matar saudades Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassana Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho Sou filho único Tenho minha casa Mas não mais um minuto com você Mas eu não posso ficar Mas eu não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Moro em Jassana Sou filho único Sou filho único Tenho minha casa pra olhar E faz, 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 Viu só? Samba e bebe Com moderação Olha só, se tiver imagens Nós vamos ver imagens agora Pra você, atualizadas Lá da Catedral Cristo Rei Eu quero convidar Nós queremos convidar você Falo nós, porque o Dedo de Prosa Abraçou essa causa como missão De ajudar na construção Da nossa Catedral Cristo Rei Olha aí que beleza Essa imagem é atualizada Lá da Catedral Cristo Rei O altar da Praça das Famílias É de onde nós estamos gerando Essa imagem do altar Que já está pronto Já foi concluído Lá a parte de Concretagem do altar E é isso tudo aí que você está vendo Vai ser tampado por uma grande laje Formando a Praça das Famílias E lá já está sendo construída A Tenda da Paz Os esforços agora Lá em cima dessa laje lá Que você está vendo aí Na metade do vídeo Mais ou menos A Tenda da Paz Ali as paredes vão subir Formando os dois pórticos E aí vai ser a Tenda da Paz E agora A arquidiocese está Concentrando os esforços Para a construção Da Tenda da Paz Você pode pegar A doação O envelope de doação Lá na secretaria Da sua paróquia Aí você vai colocar Dentro do envelope O equivalente A sacos de cimento Por exemplo A senhora quer doar Um saco de cimento A média é 20 reais Um saco de cimento Você coloca lá Um saco de cimento 20 reais E entrega na secretaria Da sua paróquia Aí esse dinheiro Vai ser destinado Para a construção Da Tenda da Paz Então meu amigo Ajude Passe na paróquia Pegue lá na secretaria O seu envelope E faça a sua doação Se quiser doar 10 sacos de cimento Coloque lá 200 reais Não é verdade? O valor você que escolhe Ou então Ligue no 3269-3100 No projeto Praça das Famílias E tenha todas as informações O importante É você fazer parte Da construção Da Catedral Cristo Rei Nós voltamos já já Com o Dedo de Prosa Especial Musical Hoje Primeiro programa De 2020 A gente volta já já